Eu te dei meu amor por um dia E depois, sem querer, te perdi Não pensei que o amor existia Que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega ao coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Voltarei a querer-te algum dia Hoje sei que não vou mais chorar Pois em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só se encontra a felicidade Felicidade, quando se entrega o coração.